O chefe da Igreja Católica, o Papa Francisco, revelou neste domingo que assinou uma carta de renúncia há quase uma década. De acordo com o Santo Padre, o documento deve ser usado caso sua saúde se torne um impedimento para o desempenho de suas funções. Francisco, que acabou de completar 86 anos, já havia dito que deixaria o papado se problemas médicos o impedissem de fazer seu trabalho. Mas essa foi a primeira vez que ele admite a assinatura de um texto sobre sua intenção. Francisco explicou que assinou e entregou a carta em 2013 ao então secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Tarcísio Bertone, antes de ele se aposentar. A declaração do pontífice ocorreu durante entrevista ao jornal espanhol ABC. Francisco tem dificuldade para andar devido a um problema inoperável no joelho que o obrigou a usar uma cadeira de rodas nos últimos meses. Ele também teve que cancelar ou reduzir as atividades várias vezes no ano passado devido à dor. Em uma entrevista em julho, ele reconheceu que precisava desacelerar. O antecessor de Francisco, Bento XVI, renunciou em 2013 devido a problemas de saúde. O papa alemão vive agora na cidade do Vaticano.